Em outubro, Alain Yamamoto foi empossado pelo coordenador-geral da Unicamp, Álvaro Crosta, como novo diretor do Colégio Técnico de Campinas, o Cotuca. O professor já ocupava a função de diretor associado e substitui a professora Tereza Rosa para o quadriênio 2014-2018. Alain é ex-aluno do Cotuca, cursou Física na Unicamp e retornou ao colégio para dar aulas. O Cotuca tem uma excelência no ensino médio, no ensino técnico e sempre isso foi uma marca da escola e essa acho que tem que ser a nossa grande missão, manter essa excelência, que não é simples, não é fácil, e avançar também. Então, tudo que for feito, todos os projetos e objetivos, eles giram em torno de buscar excelência em tudo. Os alunos têm que ter a melhor formação possível, com a melhor interação possível com o mercado, sempre atualizando conteúdos, atualizando equipamentos, laboratórios, para estar sempre em sintonia com a vanguarda no mercado, na pesquisa e no ensino. Tereza Rosa, que dirigiu a unidade nos últimos quatro anos, destacou as principais realizações do período, incluindo a necessidade de mudança para um novo prédio, provisoriamente hoje no bairro Taquarau. Eu estou bastante contente com todo o trabalho desenvolvido em quatro anos, os desafios foram aparecendo ao longo da gestão e a gente foi tentando superá-los. Então, eu acho que é uma honra, é uma honra ser diretora do Cotuca. O prédio foi interditado logo no início de um ano letivo, o último ano da gestão, onde a gente teve que superar todas as dificuldades para que o ano letivo corresse normalmente, como de fato ocorreu. A única coisa que mais eu tenho a agradecer é a equipe, a equipe de professores, os nossos alunos, a equipe de funcionários. Então, eu tenho muito o que agradecer, porque nada foi interrompido, mesmo com todas as dificuldades de mudança, de prédio, enfim, de transporte dos alunos, de dificuldade de acesso. Todos esses desafios, eles foram cumpridos porque todo mundo se uniu. Álvaro Crosta destacou planos da reitoria para o Cotuca, que hoje conta com cerca de 2 mil alunos, 100 professores e 40 funcionários. Nós temos realmente um projeto de um prédio no campus da Unicamp. Esse é um projeto que já não é novo, mas que ele estava dormente, digamos assim, e que foi recentemente renovado, no sentido de que o Cotuca precisa contar com uma série a altura das suas atividades, a altura dos seus desafios como um dos melhores colégios da região de Campinas, na formação de alunos de ensino técnico. Portanto, de fato, nós temos ótimos planos para o Cotuca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto